Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é o Tio Wilmo, mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial pra você. Olha só, hoje o negócio tá muito louco, pessoal. Não é brincadeira, não. O recurso que aparece aqui no ConfiUI, com esse nozinho de Canva, é simplesmente sensacional. Pra quem tem máquinas aí, extremamente velozes, ele acontece o desenho aqui online, ele já vai reproduzindo o que você tá desenhando ali, explorando. A minha máquina, ela vai dar um delayzinho, mas não tem problema nenhum. Porque o objetivo que eu quero mostrar pra vocês aqui é a versatilidade desse recurso aqui, que é algo assim espetacular, tá? Então, vamos lá. Primeiro, isso daqui nada mais é do que uma areazinha pra você desenhar. Então, vamos supor que você queira desenhar uma bolinha, outra bolinha, vamos supor que aqui seja o nariz e aqui uma tentativa de boca. Veja, desenhei muito mal, né? Vou rodar o prompt e vamos ver o resultado que ele sugere aqui com esse desenho mal feito, ridículo. Olha só, ele fez o desenho de uma pessoa ali, né? Agora vou tentar caprichar um pouquinho mais aqui, ó. Vou usar agora aqui um recurso de simetria. Você tem aqui, ó. Você tem aqui os recursos pra desenhar, você clica aqui, ó. Ele dá como simetria no eixo x. Então, vou fazer uma bolinha aqui idêntica de cada lado. Vou colocar um trequinho aqui. Agora tira a simetria. Vamos desenhar com algum cuidado aqui o narizinho e uma boquinha um pouquinho mais bem desenhada. Ficou um pouquinho melhor agora aqui. Vamos ver o que ele sai agora como recurso que eu fiz aqui um pouquinho mais caprichado, com alguma simetria, né? Só pra você ver o recurso aqui dos desenhos aqui. Depois você brinca aí, porque a ideia aqui é só pra fazer uma demonstração. E aí você tá vendo ali, ele trouxe já um desenho mais elaborado, né? Porque eu caprichei um pouquinho mais. Aí eu fiz aqui um compare aqui do lado, só pra você ver o que ele tá fazendo. Olha isso. E tá tentando aproveitar os traços que você deu pra reproduzir uma imagem. E não é só isso. Essa imagem aqui que tá saindo aí, ela é baseada num prompt que eu coloquei aqui. Angelina Jolie. E mais do que isso, você pode ver que é traços da Angelina Jolie que tá saindo ali. Estou usando aqui um modelo Real Cartoon 3D, que ele puxa as coisas tudo mais ou menos pra esse lado do carton. Mas você ainda tem aqui o recurso de utilizar os estilos do SDXL, que é simplesmente sensacional. Troquei o estilo ali, vou soltar mais um, uma geração aqui e vamos ver o que ele faz. Agora, como é que ele muda as características do desenho após mexer nos estilos. Isso é simplesmente fantástico, quer ver? Olha lá. Só de eu mudar um pouquinho aqui o estilo, né? Coloquei low poly, ele já trabalhou no outro padrão aqui. Vou escrever aqui um outro personagem, ó. Agora eu vou colocar um personagem de desenho. Vamos colocar aqui, ó. Fiona do Shrek, ok? Vamos ver o que que aparece aí. Tô dando alternativas aqui só pra você ver aí o que é a versatilidade do negócio. É de explodir a cabeça, né? Isso aqui realmente é o recurso mais espetacular aí que eu vi no ConfiWide desde quando eu comecei a mexer aqui na coisa aqui. É incrível, cara. Vamos lá. Olha só. Ele tenta desenhar, porque eu dei alguns traços ali, né? Agora eu vou fazer diferente, quer ver, ó. Vou limpar esse Canva. Vou buscar uma imagem. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó. Picture. Você vai colocar essa mocinha aqui, que a gente sempre utiliza essa imagem pra fazer os testes que a gente faz aqui, né? Então, deixa aí, bem centralizado. Você escolhe uma imagem ou desenha algo, um rabisco qualquer. Esse rabisco, a gente cria aqui, né? A gente inverte a imagem, especialmente quando você baixa a imagem, é importante inverter e mandar. E aí você dá um set aqui, porque depois eu falo pra vocês como é que funciona, mas a ideia dele é registrar lá pra não ter que esticar a minhoquinha até aqui embaixo, né? O nozinho. E aí ele pega aquela imagem e traz pra cá usando o Get. Aí o Get entra dentro de um Control Match, de um pré-processador chamado Scribble. Esse pré-processador faz a função, né? Eu vou clicando aqui já pra você ver. Ele faz a função do negativo, você vê? Pegou a imagem ali, transformou no negativo, como se fosse uma silhueta pra auxiliar na geração da imagem. E aí ele passa aqui, ó, por um prompt. E esse prompt, você coloca o personagem que você quiser. Obviamente você pode escolher o seu checkpoint de preferência. Eu, no caso aqui, coloquei um checkpoint Real Cartoon, porque eu gostei das imagens cartunizadas. Aqui, ó, você ainda coloquei duas opções aqui de prompt styler, tá? Vou até fazer um teste aqui com você, ó. Você vê que esse prompt styler, eu coloquei ele aqui justamente pra gente poder optar. Tem esse outro aqui também, que é o Mille High Styler. Muito legal também. Tem esse, vou colocar ele conectado com esse outro. E vou encolher um pouquinho. Fiz aí já? Não, pera aí. Vamos lá. Ah, tem que abrir aqui o clip pra poder conectar aqui no texto, ó. Aí eu fecho de novo, deixo encolhidinho. Todas essas dicas aí nós vamos dar pra você aqui num vídeo bem recente aqui que a gente vai fazer um outro vídeo aqui falando sobre isso. Ó, aqui coloquei, deixei um prompt aqui, voltei aqui com a Angelina Jolie, mas você pode colocar qualquer coisa. Vou colocar aqui... Vamos ver o que ele faz, né? Plank Sinatra. Oral suit in the party. Tira esse long hair aí, vamos deixar assim. Pronto. E aqui, ó, você tem uma lista simplesmente infinita. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Ó, só pra você ver que absurdo é essa lista. Olha só. Coloquei dois linhas. Mas, ó, não tem fim esse negócio, tá? É muito absurdo, é muita opção. Você escolhe qualquer uma dessas. Vou colocar Animated Filmes aqui. E aí, coloquei essa opção e vou dar um... Vou dando aqui o Qwit só pra ele já ir processando lá enquanto a gente conversa aqui, ó. Olha só. Aqui, obviamente, como eu utilizei um SSD Real Cartoon e associei a um LoRa do Hyper, então eu pude usar apenas oito steps pra gerar as imagens, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu fiz aqui. Deixei... Deixa eu ver... Aí, obviamente, a silhueta saiu e vamos ver aqui, ó. Ele tentando fazer um padrão de Frank Sinatra com esse cabelo aí e também no Cartoon, né? Eu vou fazer uma troca aqui do meu Checkpoint e eu já retorno aqui com vocês. Vou botar um Checkpoint Dream Shaper pra você ver sem influência de desenho o que que acontece. Ó, como você pode ver aqui com um padrão mais realista, né? Tentou até colocar um chapéu aqui no Frank Sinatra. Ele veio aí um padrão um pouco mais jovem, né? Não é o Frank Sinatra atual, né? Vou colocar aqui, ou menos, só pra ver o que que acontece se eu forçar aqui no Prompt aqui, levar a aumentar a idade do nosso Frank Sinatra. Vamos ver o que que ele faz aqui. Viu só? Você consegue também trabalhar, ele é responsivo, né? A essas coisas. Óbvio que eu escolhi aqui a Mini, né? Olha só isso aqui, ó. Vou colocar Realistic. Olha as listas, olha o tamanho das opções aqui. É muita coisa nesse Millie High Styler, tá? Então, além do SDL Prompt Styler, vou deixar pra você aqui no nosso Workflow o outro Styler. Lista de estilos muito absurda, cara. Ó, vamos ver o que que sai agora. Já saiu? Já. Deixa eu ver aqui. Ó, não, saiu ainda não. Agora, ó. Olha só. Esse lembra muito bastante o Frank Sinatra, que eu coloquei mais realista, né? Incrível, né, velho? Vou colocar aqui. Não sei como é que escreve, mas vamos tentar. Se o Wester Stallone... Não sei se vai com dois Ls, mas vamos lá. Vamos ver o que que sai aí. Ele, às vezes, entende. Porque se o modelo, no caso eu escolhi o Dream Shaper, tá? Tiver treinado pra isso, né? E eu coloquei um pouco de realismo e ficção ao mesmo tempo. E aí você vai conduzindo o seu Prompt, né? E aí depois que faz o seu Prompt, ele traz aqui, gera a imagem e faz o Compare aqui pra gente. Já está quase concluindo. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Ele vai entregar a imagem. Olha lá. Se o Wester Stallone com o cabelinho, porque tem que respeitar aqui um pouco o padrão original que eu escolhi. Não é sensacional? É simplesmente sensacional, tá? Eu deixei desabilitado o upscale aqui pra não tomar mais tempo. Mas a ideia, cara, é essa. Faz o Rabisco, coloca um Prompt, escolhe o estilo e tá calipado. É muito doido. Isso aqui se diverte aqui. Você fica aqui o maior tempo fazendo essas brincadeiras. Porque é muita variação, é muita opção, tá? É simplesmente maravilhoso esse recurso aqui. É de explodir a mente mesmo, tá? E eu estou me divertindo muito. Olha só. Gerei mais uma aqui. E assim vai, cara. Você só vai trocando o personagem e brincando, cara. Vou botar aqui, ó. Iron Man. Iron Man. Vamos tirar essa parte do Und Man aqui. Smiling. Coloca assim. Superhero. Outfit. In the cave. Coloquei toda uma variação aqui, né? Vestindo roupa de super-herói na caverna. Não sei o que ele vai por aqui pra nós, mas vamos mandar essa última aqui pra gente ver o que que sai e vamos indo nessa aqui. Aguarda aqui. Só concluir ali, ó. Entregou aqui, ó. Iron Man. Obviamente com esse cabelinho aqui fica difícil, né? Então, vamos aqui trocar mais uma vez. Vamos pegar um outro personagem aqui. Vamos ver se eu tenho... Por esse aqui. Vamos ver como é que ele interpreta essa silhuetazinha aqui. Quanto mais simples for o seu desenho, mais ele vai dar oportunidade pro desenho seguir aqui, tá? Se ele vier muito detalhe aqui, ele atrapalha o processo aqui, ó. Tá vendo? Ele fez bem desenhado ali. Se eu tiver simplesmente feito aqui, igual eu fiz no exemplo anterior, né? Vamos ver se ele melhora um pouquinho aqui o visual do nosso Homem de Ferro aqui. Olha só. Ele vai dando as variações conforme você faz o seu desenho. Então, é isso aí. A ideia de hoje era mostrar aqui o quão legal é esse recurso aqui, né? Do Canva, né? Onde você coloca aqui o quadrinho e sai desenhando, tá? Deixa eu só botar aqui antes da gente ir embora. Vou colocar um pin aqui pra esse negócio não se mexer mais na hora que a gente desenhar. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!